Em Jundiaí, logo aos 3 minutos, o Eldon aproveitou a confusão depois do escanteio e fez o primeiro da Ponte Preta. Aos 35, de novo o Eldon. Ele driblou o Danilo e foi derrubado na área pelo goleiro Marcio. Pênalti, que Piá bateu para fazer Ponte Preta 2, Paulista 0. O Paulista reagiu no segundo tempo. Aos 25, Galego cruzou, João Paulo desviou e a bola sobrou para Lucas diminuir. Apenas 3 minutos depois, Ailton tabelou com João Paulo e empatou. Paulista 2, Ponte Preta 2. Com o empate no tempo normal, o jogo foi para a prorrogação. No erro do goleiro Lauro, Danilo fez Paulista 3 a 2. No segundo tempo da prorrogação, com o goleiro Lauro fora do gol, Ailton deu um balão em André Cunha e ampliou para 4 a 2. André Cunha ainda diminuiu para a Ponte Preta, mas o Paulista se classificou com a vitória por 4 a 3. O time de Jundiaí espera o vencedor de Palmeiras e Portuguesa Santista. Infelizmente, não foi só o bom jogo que foi notícia em Jundiaí. Antes de entrar no estádio Jaime Sintra, alguns torcedores da Ponte Preta jogaram pedras nos torcedores do Paulista, que revidaram. Ninguém se feriu gravemente. Vem ver como é que a polícia vai trabalhar com esse estádio cheio. O Santos já está classificado. Venceu a Barbarense por 1 a 0. O gol, acho que foi do Robinho, me parece. Na Vila Belmiro. 1 a 0 para o Santos. Vai enfrentar São Caetano e São Paulo, que jogam nesse domingo no Morumbi. Fica em ver. Foi puxado, foi puxado. E agora ele marcou a falta. Ele esperou a vantagem para marcar a falta. Esse é o árbitro que tem experiência mesmo, né? Não, realmente. É o que tem que ser feito. Ângelo. É sempre desse lado esquerdo com o Bill e com o P.A., hein? Mais uma vez que a ponte não tem o Anselmo. Cadê o que está contundido? Foi falta. Realmente o Paulo César marca ali. Falta para marcar, cara. É, e o P.A. não está tendo uma marcação em cima. A hora foi, anteriormente, foi o Danilo que saiu para marcar aqui no setor esquerdo, aqui de ataque da ponte. Agora o Lucas. E ele vai segurar essa bola. Ele vai tocar. Tem que ter uma marcação especial nesse jogador, que vai ser o elemento que vai segurar a bola agora e tentar gastar o tempo. Então, não deixar ele receber a bola. Essa é a missão de um jogador do meio, o Humberto, o Alemão, para pegar esse jogador. E o Isaías estão reclamando quanto é o seguinte. Ele está recebendo a bola e ninguém está se aproximando. Está muito bem marcado. Tem um jogador de sobra. Aí tem que encostar em alguém no Isaías para ele tocar essa bola. Senão fica difícil para ele. Falta. O torcedor jundianse. Cala. Mais uma vez a ponte. Vai chegando na grande área. Clareou. Bateu. Bracali. No sacrifício, o Bracali está jogando agora. É o livre, o Ailton. Realmente uma chance maravilhosa ali para o Ailton. O Ailton cabeceou fraquinho até eu pegar essa bola. Já em jogo. Agora sim. Um pequeno corte na imagem, vocês perceberam? Para regular a imagem e a qualidade. Está certo, Paulo? Exato. Começamos com a luz do sol, a sombra e agora a noite. Categoria do Chapolin aí é impressionante em Rivelanda. É, está certo. Qualidade, né? Vamos deixar com qualidade. Está marcada a penalidade máxima, não resta a menor dúvida. Resta ali e mais uma saída errada do Paulista. Pênalti do Márcio. É pênalti mesmo, Mário. Nenhuma dúvida. Márcio fez o pênalti realmente em cima ali do Helder. E mais uma jogada errada do Alemão. Lá vai o Piá. Autorizado. E a bola, o gol, o Piá bateu direto, é gol. Gol! É da ponte. Piá, número 10, bateu bem o pênalti no lado direito do goleiro Márcio. 2 a 0 com o direito até a galinha ali. É, Piá bateu muito bem, como você disse. Não deu nenhuma chance para o Márcio. Experiente Piá, bateu a bola no fundo do gol do Márcio ali. 2 a 0, ponte. Está complicada a situação agora, hein? E aí, Paulo? Bom, agora tem que mexer, né? O Zete, o time está no mesmo diapasão do jogo, do início. Agora não mudou nada, ele tem que fazer a alteração. Fício, Isaías aparece. Rolou na frente. Errado o passe do Isaías, hein? Passe do... É até o passe curto está saindo errado. Quando ele tinha a chance até de bater, ele fez a opção errada. Mais uma oportunidade dentro da área desperdiçada. E o público bem aquém, né? Se considerarmos que mil torcedores devem ser de Campinas, apenas 5 mil torcedores do Paulista, me parece realmente um público pequeno, esperado. Ailton! Ailton! Preparou, bateu para fora! É o Ailton de novo. Davi, Davi. Mário, o detalhe do gol primeiro. Está empatado. Confesso que estou realmente presenciando um momento histórico de emoção total. É uma tabela muito bem feita entre Ailton e João Paulo. Tabelinha bem feita. Ailton entrou na cara ali do Lauro e tocou muito bem com a categoria que ele tem. 2x2. Agora é outro jogo. Vai começar tudo de novo agora, Rivelino. Vai mexer, Ponte? Ponte deve mexer. O Estevão agora tem que mudar alguma coisa. Seu meio de... É um jogo sensacional. E temos que reconhecer que instantes atrás falávamos. O Paulista fazia uma péssima partida. Mas foi na raça. É outro jogo. Essa bola foi enfiada para o João Paulo. Prepara a jogada. O João Paulo Davi já pede na área também. Vai, galera! Opa! Só deu o tiro de meta, né? É isso que eu tenho. A separação. O alambrado ali. Profundamente lamentável. O doutor Sérgio está por aqui. Isso não é futebol. Olha lá. Agora chega a polícia por ali. Olha o que a torcida da Ponte Preta está fazendo, Paulo Dancini. É, a gente não tem nada a ver, né? Já bagunçaram na entrada, na sua chegada. E agora tentando tirar até um grado de separação. E a polícia tem que intervir para a coisa não ficar pior. E quatro policiais ali, ó. Fazendo nada. Eles estão assistindo. A polícia está assistindo isso aí, ó. Vai derrubar. Vai cair isso aí, ó. Exato. E depois grava bem. Porque isso aí tem que ficar marcado. Porque, olha, a Ponte Preta tem que ser responsabilizada por qualquer danificação por parte dos seus torcedores. Estatuto do torcedor neles. Estatuto do torcedor neles. Bem, vai ser reiniciado o jogo, ó. Com prorrogação 15 por 15. Paulo Dancini, expectativa no geral. Fala aí. Bom, no geral, o que que vale agora, Reverino? Lógico, a vontade, a garra, né? Que as duas equipes devem ter. Me parece que aconteceu isso durante toda a partida. Mas a condição física agora é que vai chamar a atenção, Reverino. Aqueles jogadores que estiverem melhor fisicamente, ou aquela equipe melhor preparada, me parece que deverá vencer essa prorrogação. O que, me parece que terminou melhor o Paulista. Olha só. Não, ainda não, mas está prestes a isso. Está quase. Mais um pouco eles derrubam. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Danilo! Tirou da marcação, vacilou o Isaías na hora H, na coa falta. E lance, Mário! De meio passado, tocou. Olha, a bola vai sobrar. Está valendo. Afasta. Voltou. Para o Lauro. Bate. Pensado. Apasta. Trasprila. No lance. Não tem goleiro a ponte preta. É agora para aproveitar. Tome lançamento. É para o Isaías. Na frente. Tocou. Vai chegar. Por cobertura. Tirou. Olha o gol. Olha o gol. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Legendas por TIAGO ANDERSON